Eu estou com a arquiteta Noelle, nós estamos aqui na Caximia, que vocês sabem que eu sou mega fã dessa loja de decoração, que tem tudo para deixar a nossa casa mais harmoniosa, mais aconchegante. E a Noelle vai falar um pouquinho para a gente de uma suíte de casal, quando se pode decorar e o que pode se usar, tanto em termos de tecidos, texturas, né Noelle? Noelle é arquiteta e vai contar um pouquinho aqui para a gente. Obrigada, Rose, por abrir o espaço para a gente falar um pouquinho sobre os espaços de suíte de casal. A ideia da suíte de casal é criar, desse casal foi criar um ambiente acolhedor, então usar texturas, né, num tom mais terroso da peseira. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando é um casal, é mais difícil? Porque quando é uma mulher solteira, ela pode abusar um pouco do rosa, quando é um quarto de adolescente, ou uma mulher, né, que está solteira e tal, quando é um casal, é um pouco mais complicado? Porque daí envolve casal, gostos diferentes, Noelle? Eu acredito que é um desafio, porque os casais sempre se complementam. Então a ideia da decoração dentro do quarto do casal é essa também, unir os dois gostos de forma com que os dois se sintam à vontade. Porque as pessoas têm gostos diferentes, né? Com certeza, Rose. Então fica ali que tem que agradar ambas as partes, né? Sim, gregos e troianos. Mas a ideia desse quarto em particular, o homem, ele gosta de tons mais para o cinza, puxado, né, que traz mais masculinidade, um tom de seriedade. E a mulher tem esse ar mais acolhedor, aconchegante, que traz os tons mais terrosos, tanto na peseira e a parte de almofadas e também os tons de outras almofadas que nós podemos colocar para fazer a composição. E aí, então, para esse casal específico que nós estamos falando, a gente, você consegue atender ele, que é esse tom mais cinza, misturando com um tom mais terroso, para atender os dois. Isso. Uns tons de pérola, né, até mesmo com as texturas naturais. Percebam que a gente utiliza voltar para essa arquitetura interior biofílica, trazer a natureza nos tecidos também, né? E aqui seria aonde você vai usar esses tecidos, não é? Aqui nas almofadas. Nas almofadas. Então, a ideia de ter almofada hoje tudo na mesma tonalidade ou no mesmo tecido, é uma ideia ultrapassada. Você utilizar diversidade, tanto nas texturas e cores... Deixa eu até aproveitar de fazer uma pergunta, aproveitando que eu tenho uma peseira assim, né? Legal. Nós estamos agora na época de inverno. Quando chegar o calor, eu posso continuar usando esse material de peseira, Noelle? Com certeza, Rose. Posso. A minha dúvida era essa, porque aqui ele parece que é um tecido que se adapta a qualquer estação do ano. E às vezes a gente que não é da área acha assim, ah, essa peseira é muito quente. No verão eu tenho que trocar? Não. Não. Não há necessidade, não há obrigatoriedade. O ambiente de interiores, por isso, trata também de um quarto. Nós, mulheres, acabamos sentindo mais frio, friozinho. Então, pode usar sem medo de ser feliz. É, normalmente aqui, por exemplo, a parede, ela iria para que tom? Porque aqui vão ser as almofadas, a peseira. Aqui a coxa, você escolheria que tom, mais ou menos? Nós utilizamos esse tom de coxa, até o brilho, exatamente. Porque você percebe que as texturas, elas estão bem para o natural. Então, fazer esse contraste entre o acetinado e o brilhante. E o brilhante. É interessante. E seria uma coxa mais... A coxa não precisa ter muita coisa, né, Noelle? Não. Porque daí você pode trabalhar com as outras informações, né? Isso. As almofadas, inclusive, e a própria peseira. Então, você pode usar uma coxa mais lisa. Talvez, algumas clientes optam fazer algum detalhe na parte da saia, muito usual, mas eu gosto mais liso. E depois, para você complementar a decoração? Por exemplo, abajur, objetos de decoração, eles vão ter que ir para que tom para combinar com isso aqui, Noelle? Olha, por se tratar de peças mais neutras, tudo é permitido. Tons coloridos, que tragam mais alegria para o quarto. E também, para voltar para essa arquitetura biofílica da natureza dentro do espaço, o verde. Vegetação, vaso, plantas também. Então, ele fica um quarto, vamos dizer, sóbrio, mas ele tem um pouco de cor, mas não é assim, um pink ou um azul, porque tem gente que gosta. Mas é um quarto que a vista, a nossa visão não cansa, não é, Noelle? Isso, porque assim, o que eu gosto de trabalhar? Essa neutralidade, até mesmo para gerar essa opção da cliente, colocar uma peça decorativa colorida, tons de cor, quero alterar um vaso, se torna uma coisa mais fácil, uma mobilidade mais fácil, enquanto as peças mais neutras, elas fazem o todo. Esse casal, eu gostaria, assim, me atrai, me agrada também a escolha, é uma escolha que também, para mim, é harmoniosa, né? Sim, e como diz o próprio arquiteto Miss Van Der Ho, consagrado, menos é mais, Rose. Então, utilizar, assim, materiais que tragam natureza para casa, que tragam aconchego, que também sejam materiais que você consiga não enjoar, ficar uma peça diferente, e a colhedora é o segredo, menos é mais.